Oi, galeria! Hoje eu vou fazer uma reunião com o meu pai. Estou na Lagoa, na Lagoa, na Pabra. Esse sol está vindo da pabra e calar. E até que eu acho que vai ser legal. Então, bora! E até que eu acho que vai ser legal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 E aí